Olá pessoal, mais um vídeo do História para mim. Hoje eu vou falar sobre o governo Cassalo Branco de 1964 a 1967. Antes de tudo, peço por gentileza que se inscreva no canal e dê um like no vídeo, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Muito obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar por que o Cassalo Branco se tornou presidente. É importante lembrar que ele apoiou o golpe militar de 1964. Então, mas aí alguns se perguntam, por que ele chegou ao poder? Lembrem que foram três anos turbulentos do governo João Goulart. Era um presidente que defendia, que na verdade defendia a questão trabalhista, mas no meio militar ele era visto como comunista. Muitas greves aconteceram no governo dele, principalmente sindicatos ali pedindo reajuste salarial. E no caso, também houve uma crise militar na marinha, que ele mesmo apoiou que os marinheiros se pelassem por melhores condições de trabalho. E isso foi visto como uma afronta aos militares, ao alto comando do exército, que viu o episódio como uma tentativa de sublevação das forças armadas e de uma tentativa de golpe de estado, que ele mesmo ia armar fechando o congresso. Como ele tentou uma vez, em 1963 ele decretou o estado de sítio, o objetivo de fechar o congresso, mas não deu certo. O próprio congresso negou o estado de sítio. E o exército, no dia 31 de março de 1964, tomou o poder. Primeiramente, o congresso caçou o mandato dele com a motivação de que ele teria saído do país sem justificar a sua saída, que pela constituição da época era ilegal. E, inclusive, até hoje, o presidente tem que avisar o congresso, comunicar ao congresso quanto tempo ele vai ficar fora e, no caso, quando ele vai retornar. O discurso do Goulart era visto como uma sublevação, principalmente, além desse discurso, houve também o discurso das reformas de base feitas na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que pedia uma nova constituição feita por sargentos e camponês. E, além disso, o presidente João Goulart tinha decretado uma lei de aluguel, na verdade, proibia o reajuste do aluguel, uma coisa assim. E também ele defendeu a reforma de terra, a reforma agrária, que é vista como um exemplo de uma tentativa de comunizar o país. Os militares do alto comando não gostavam dele e ele foi caçado. Ele fugiu para a Argentina e os militares tomaram o poder com a ajuda do congresso. É importante lembrar isso. O contexto da época era de vários golpes de Estado na América Latina. Um deles foi em Cuba, em 1959, que depois o presidente Fugêncio Patiça. E, de início, tinha o objetivo de instalar no país um... ser contra o comunismo, porque o Fidel Castro se posicionava como anticomunista, porque o Fugêncio era simpatizante do comunismo e ele tomou o poder. E está até hoje no poder, a família Castro, ele já morreu em 2016. Mas é importante lembrar essa questão do contexto, porque uma coisa liga a outra, né? A questão do Brasil com a questão da América Latina e com a questão da Guerra Fria, que para a visão dos Estados Unidos e da União Soviética era um ponto importante, a questão da influência ideológica. Durante o governo do Castelo Branco, ele instituiu o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, e criou o FGTS, que existe até hoje, né? Também criou o Cruzeiro Novo, que substituiu o Cruzeiro, com o objetivo de fazer estabilização econômica. Essa estabilização econômica, através do Roberto Campos, gerou o milagre econômico que ocorreu no final do governo Costa e Silva e durante o governo do Médici, quando o PIB brasileiro chegava a 10, 15% ao ano de crescimento. Isso foi... e os militares de início conseguiram estabilizar a economia e ganharam apoio, mas, conforme vocês viram em outras aulas, vocês viram que a inflação acabou tomando corpo e crescendo nos anos posteriores. Importante lembrar também do AI-2, que acabou estruturando o regime militar. O objetivo do AI-2 era fechar os partidos políticos, mas, antes de tudo, o objetivo era centralizar o poder. Então, haveríamos só dois partidos, a oposição e o governo, a oposição conscientista, que era o MDB, e a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo. Esses dois partidos eram os partidos que perduraram durante o regime militar. Houve a estruturação do regime militar através da criação do SME, que hoje tem outro nome, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, que, na época, tinha o objetivo de investigar os comunistas, a infiltração comunista no país, e também proteger o Estado contra tentativas de golpe, e proteger o Estado também de políticos. No caso, os militares perseguiram comunistas, estudantes e políticos, como foi o caso do João Goulart, mas houveram outros políticos, como o Marighella. Marighella, só para vocês lembrarem, ele não era só terrorista, mas ele também tinha envolvimento com a política. Ele foi deputado federal em 1945, se não me engano, em 1946, e ele foi cassado depois. E também, os militares, eles instituíram as eleições indiretas para presidentes, governadores, prefeitos de capitais e cidades fronteiriças, que tinham o objetivo de tirar o poder da população e votar diretamente nos políticos, e eles tomarem as redes do país. Em seguida, o Castelo Branco morreu em julho de 1967, no acidente aéreo, mas antes disso, quem se impôs como candidato foi o Arthur da Costa e Silva, que é o presidente da época do AI-5, ele que instituiu o AI-5, depois que aquele deputado federal do Rio de Janeiro, Márcio Moreira Alves, que denunciou as torturas nos quartéis do exército. Também, o Costa e Silva, ele foi tenentista nos anos 20, e ele tinha uma política anticomunista. E o Costa e Silva também, ele foi ministro da guerra do Castelo Branco, e por isso ele acabou se impondo como candidato, para dar continuidade ao trabalho do Castelo Branco e dos militares, que tinham o objetivo, enfim, de estabelecer a ordem no país. Mas, pessoal, agradeço a todos que viram o vídeo, peço por gentileza que se inscrevam no canal, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho, e também fica a sugestão para vocês surgirem novos vídeos, novos temas para o canal. Muito obrigado a todos.